Já não adianta esconder A lágrima que rola em seu rosto Já não adianta disfarçar A mágoa que existe em você Tudo que eu tinha lhe entreguei Você não quis e jogou fora Agora nosso amor se acabou E agora você é quem chora Não chore amor, não chore Eu ainda gosto de você Não chore amor, não chore Eu ainda amo você Não chore amor, não chore Eu ainda gosto de você Não chore amor, não chore Eu ainda amo você Quantas vezes você já me disse Que não queria meu amor Eu escutava tudo calado Mas por dentro morria de dor Quantas vezes eu falei Faça alguma coisa meu amor Para nosso amor não se acabar E foi você quem terminou Não chore amor, não chore Eu ainda gosto de você Não chore amor, não chore Eu ainda amo você Não chore amor, não chore Eu ainda gosto de você Não chore amor, não chore Eu ainda amo você Não chore amor, não chore Eu ainda gosto de você Não chore amor, não chore Não chore amor, não chore Não chore amor, não chore Não chore O que faço agora sem ter você Não chore Não chore Não chore Da minha vida o que vai ser Você Foi embora deixando saudades E agora estou tão sozinho aqui a lhe chamar Meu bem, volte pra mim Meu bem, volte pra mim Só você satisfaz a vontade do meu coração E você sabe bem que não mereço essa ingratidão Você foi embora deixando saudades E agora estou tão sozinho aqui a lhe chamar Meu bem, volte pra mim Meu bem, volte pra mim Você foi embora deixando saudades E agora estou tão sozinho aqui a lhe chamar Meu bem, volte pra mim 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 Hoje eu peguei seu retrato Reli suas cartas Lembrei de você Quanta saudade em meu peito Que nem mesmo o tempo consegue apagar Passo as noites chorando Porque a lembrança não me deixa dormir Tento esquecer o passado Mas eu não esqueço Mas eu não esqueço Eu amo você Eu amo você Não vou negar Que eu lhe amo Como eu nunca amei Não vou negar Que ao seu lado Eu sempre fui feliz Volte pra mim Vamos reconstruir nossas vidas A nossa felicidade Teremos de novo Deus há de ajudar Quantos momentos passamos Jurando um amor Que tão cedo acabou Agora tudo é vazio Cheio de tristeza Você me deixou Eu sei que fui o culpado Se o nosso amor Não durou nenhum ano Mas você tem sua culpa E hoje sozinha Só pensa em voltar Não vou negar Que eu lhe amo Como eu nunca amei Não vou negar Que ao seu lado Eu sempre fui feliz Volte pra mim Vamos reconstruir nossas vidas A nossa felicidade A nossa felicidade Teremos de novo Deus há de ajudar Não vou negar Que eu lhe amo Como eu nunca amei Não vou negar Que ao seu lado Eu sempre fui feliz Volte pra mim Vamos reconstruir nossas vidas Amar como eu amei Amar como eu amei Amar como eu amei Pena como eu amei Ninguém jamais penou Ninguém jamais penou Ninguém jamais penou Eu vivia sem ninguém Porém Não chorava de amadura não Mas um dia conheci alguém, a quem logo dei meu coração Hoje sofro por amar demais, a um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me desprezar Amar como eu amei, ninguém jamais amou Pelar como eu penei, ninguém jamais penou Eu vivia sem ninguém, porém, não chorava de amargura não Mas um dia conheci alguém, a quem logo dei meu coração Hoje sofro por amar demais, a um ser que não me soube dar A ternura imensa que eu lhe dei, e o que soube foi me desprezar Amar como eu amei, ninguém jamais amou Pelar como eu penei, ninguém jamais penou Fiquei tão triste, tão sozinho, quando você se foi Eu sofri tanto, 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 e você não ligou Tudo que um dia, eu pensava, de você receber Não deu em nada, e agora, eu perdi você Eu só queria lhe dar, todo o meu amor Nunca pensei que fosse sofrer, e sentir tanta dor Mas não tem nada, pois um dia você vai aprender Tudo que você fez comigo, vão fazer com você Tudo que um dia, eu pensava, de você receber Não deu em nada, e agora, eu perdi você Eu só queria lhe dar, todo o meu amor Nunca pensei que fosse sofrer, e sentir tanta dor Mas não tem nada, pois um dia você vai aprender Tudo que você fez comigo, vão fazer com você 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 Lembro-me ainda Do seu rostinho lindo Seu olhar tão puro Ao falar tanto amor Nos seus braços eu dormia No seu corpo me aquecia Suas mãos amenizavam As dores que eu sentia Meu caminho agora é triste Sem amor, sem alegria No meu peito uma saudade Minha vida tão vazia Sem ela Eu sou a estrada pouco a pouco esquecida Sou a criança abandonada pela vida Do nosso amor eu não consigo esquecer Sem ela Eu sou metade da história da verdade Felicidade eu sei que ela me daria Eu não teria mais no peito esta saudade Meu caminho agora é triste Sem amor, sem alegria No meu peito uma saudade No meu peito uma saudade Sem ela Eu sou metade da história da verdade Felicidade eu sei que ela me daria Felicidade eu sei que ela me daria Eu não teria mais no peito esta saudade Sem ela Eu sou a estrada pouco a pouco esquecida Sou a criança abandonada pela vida Do nosso amor eu não consigo... Aqui estou Pra lhe dizer É hora amor De fazer amor É esse amor Que agora está A implorar Um pouco de você Eu quero me envolver No calor do seu corpo Eu quero ao menos um pouco Desse amor tão longo Eu quero me envolver No calor do seu corpo Eu quero ao menos um pouco Desse amor tão longo Mas se um dia Eu me distanciar Por muito tempo Sei que vou sofrer Mas sei também Que tudo vou fazer Pra retornar E lhe dizer sorrindo Eu quero ao menos um pouco Eu quero ao menos um pouco Desse amor tão longo Eu quero me envolver No calor do seu corpo Eu quero ao menos um pouco Desse amor tão longo Amanhã Eu quero me envolver No calor do seu corpo Eu quero ao menos um pouco Desse amor tão longo Amanhã Quem sabe talvez Você volte pra mim E me entregue E me entregue Os seus carinhos Todo amor tão longo Eu quero ao menos um pouco Eu quero ao menos um pouco Eu quero ao menos um pouco Escreverá Nesse amor Nesse amor posso crer Nesse amor posso crer Talvez, você vai me aceitar Há quanto tempo eu vivo sofrendo Há quanto tempo eu vivo a chorar Amanhã, quem sabe, talvez Você vai me aceitar Você vai me aceitar O que importa se alguém Anda falando do nosso amor O que importa se alguém Não quer nos ver bem felizes Assim O que importa se alguém Acha que eu sou tão pobre Pobre O que importa se alguém Acha você tão nobre pra mim O que interessa é saber Que nós nos amamos Nos queremos bem E vamos casar No ano que vem O que interessa é saber Que nós nos amamos Nos queremos bem E vamos casar No ano que vem O que importa se alguém Acha que não vale o nada Nada O que importa se alguém Acha que estás errada Errada O que importa se alguém Não quer ver nosso amor Continuar O que importa se alguém O que importa se alguém Acha que tudo vai se acabar O que interessa é saber Que nós nos amamos Nos queremos bem E vamos casar No ano que vem O que interessa é saber Que nós nos amamos Nos queremos bem E vamos casar No ano que vem O que interessa é saber Que nós nos amamos Nos queremos bem Ontem eu sofria Por não ter ninguém Hoje eu sofro Por ter um alguém Ah, se eu soubesse Que seria assim Eu não procuraria Ninguém Eu levanto cedo E vou trabalhar Luto o dia inteiro Pra lhe agradar Mas você não percebe O que faço Eu luto só por você Ah, mas isso tudo Vai ter que mudar Você tem que aprender A se comportar Ou do contrário Ou do contrário Eu vou lhe deixar Lhe deixar Eu já não entendo Mais nada da vida Corri a vida inteira À procura de alguém Mas esse alguém Não soube me compreender Mas eu já sei Mas eu já sei O que fazer Eu sei Eu já não entendo Mais nada da vida Corri a vida inteira À procura de alguém Mas esse alguém Não soube me compreender Mas eu já sei O que fazer Eu sei Mas esse alguém Não soube me compreender Mas eu já sei O que fazer Eu sei Porque eu não quero mais você Eu já sei O que fazer Não, não, não Eu já sei O que fazer Não, não Eu não quero mais você Pois é Eu não quero mais você Estou me acostumando Com você Até a sua roupa Que você Usa ao dormir Estou me acostumando Com você Seu jeito de falar O seu jeitinho Carinhoso de dizer Que me ama Quero ter você Quero ter você Bem perto de mim Estou me acostumando Estou me acostumando Com você E a valsa Que começa A tocar Me faz lembrar Me faz lembrar Os tempos Em que eu Me conheci Você Vinha Correndo Me abraçar Dizendo Me amar Que era Meu Seu coração Estou me acostumando Estou me acostumando Com você Não sei o que fazer Se um dia me perder Quero ter você Bem perto de mim Estou me acostumando Com você Só quero ter você Bem perto de mim Estou me acostumando Com você Só quero ter você Bem perto de mim Estou me acostumando Chove sem parar Relembro aquele olhar E choro Vejo seu sorriso Você no paraíso Feliz a cantar Eu sigo pelo mundo Sou como um vagabundo Sem destino Nos sonhos delirando Eu vou lhe procurando E chamo Onde está você? Onde está você? Que eu chamo e não ouço você? Onde está você? Onde está você? Onde está você? Relembro com saudades Momentos que passamos Feliz a cantar Onde está você? 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 A CIDADE NO BRASIL